O Lago de Furnas segue com nível baixo. Na última segunda-feira, de acordo com o Operador Nacional do Sistema, ONS, o nível era de 757,3 metros, considerado baixo para o período. O Lago de Furnas está com 29% da capacidade. A chuva deu uma trégua e nos últimos dias o nível voltou a cair. Ao todo, 34 municípios são banhados pelo Lago, sendo 29 no sul de Minas. A última vez que o Lago esteve com um volume tão baixo foi em dezembro de 2021. Em junho deste ano, o Lago estava com um volume acima dos 70%, mas devido à estiagem, foi caindo e chegou a novembro abaixo dos 30%. Conforme o ONS, Operador Nacional do Sistema, na última segunda-feira, o Lago estava com um nível de 757,3 metros, o que é considerado baixo para fluir as atividades que dependem dele. O secretário executivo da Lago, Fausto Costa, disse ao portal G1 que os impactos ambientais e econômicos são enormes. Abre aspas. O econômico afeta vários segmentos da sociedade, clubes, hotéis, pousadas. Então, são vários segmentos diretos e indiretos que sofrem com o baixo nível do Lago de Furnas. Fecha aspas.